Boa tarde, é muito bom poder contar com a sua audiência e com a sua companhia também aos sábados. Confira alguns destaques que vamos trazer ao longo desta edição. Depois de sofrer ameaças e agressões, Radialista e nossa equipe de reportagem registram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia. E a SESC, Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, divulga nota oficial lamentando a confusão, que aconteceu na noite de quinta-feira depois do jogo entre Marcílio Dias e Ercílio Luz em Itajaí. Balneário Camboriú completa hoje 49 anos de emancipação política administrativa. Mas a história da cidade praiana, considerada a mais bela do sul do Brasil, começou há muito tempo. Hoje pela manhã já teve desfile e bolo de uma tonelada, em comemoração à data que, hoje à tarde, 49 casais vão oficializar a União, com tudo pago pela Prefeitura. E esta semana, um momento histórico e muito importante para Santa Catarina. Foi assinada a Ordem de Serviço para o início dos trabalhos de duplicação da BR-470. Os dois primeiros trechos a serem contemplados com o serviço vão ser Gaspar Blumenau e Blumenau Indaial. A cerimônia contou com a presença do Governador do Estado, do Ministro dos Transportes e da Ministra das Relações Institucionais. Opção para toda a família. Até o dia 28 de julho, você pode conferir o evento interativo Jogos de Todo Mundo. A atração, em parceria com o Sesc, acontece na Praça de Eventos do Itajaí Shopping e é gratuita. E você vai ver ainda hoje, nesta edição do MCA Notícias, as informações da previsão do tempo para este fim de semana. A previsão indica aí uma frente fria. Boa tarde, sábado 20 de julho. O MCA Notícias já está no ar. Hoje a vizinha Balneário Camboriú está de aniversário. São 49 anos de emancipação política administrativa. Mas a história da cidade começou há mais tempo, como nos contam os repórteres Caleb Moreno e Fernando Cordeiro. Isaac de Borba mora nesta casa há dois anos. Ela fica na Barra Norte e foi de propriedade do fundador do município. O historiador faz parte da árvore genealógica de quem há muito tempo chegou por aqui. Ele é tetra-neto do colonizador de Balneário Camboriú. Dia 26 de setembro de 1812, Baltazar Pinto Corrêa casou. Tem um ditado que dizia que quem casa quer casa. Certamente ele já veio morar aqui. Porque logo em seguida ele já requereu uma Seja Maria para a fundação da cidade. que foi despachada em 1821 por Dom Pedro I. Foi o primeiro despacho de Dom Pedro I. O despacho anterior era justamente Dom João VI. Então de lá para cá, pelo menos, 1821 já é uma data que a gente pode dizer que se iniciou a colonização. O município é considerado um dos principais polos turísticos de Santa Catarina. Nas fotos registradas em décadas passadas, é possível perceber a diferença, principalmente a beira-mar. Em sítios arqueológicos já foram encontradas ossadas de moradores nativos. Atualmente, Balneário Camboriú tem mais de 115 mil habitantes. Eu sou morador de Balneário Camboriú, nasci no distrito de Praia e ainda no município de Camboriú. Então eu tenho aí duas naturalidades, Camboriú. Bom, gente, é muito bom você participar da história dessa forma, né? Você ser testemunha ocular de todo esse desenvolvimento, participar disso. Porque eu sou anterior ao município, né? Então, estou acompanhando aí o município. Eu sou de 1960, o município é de 64. A gente está acompanhando. Isso é muito bom para quem gosta de história e faz história. A senhora de 49 anos a cada dia fica mais bonita e atraente. E hoje de manhã moradores já se envolveram em algumas atividades comemorativas na cidade. Teve desfile e até o tradicional corte do bolo. Com 49 metros de comprimento e uma tonelada. Pelo segundo ano consecutivo, o Ketut foi preparado pelo Centro de Treinamento Comunitário. Já hoje à tarde, 49 casais vão oficializar o matrimônio em uma cerimônia com tudo pago pela Prefeitura. Desde os trajes dos noivos, o bolo, até toda a documentação. O evento está marcado para as 4 horas da tarde no antigo Class Lounge, na Avenida do Estado. E hoje pela manhã, o desfile rural da Festa do Colono de Itajaí movimentou a Rua Ercílio Luz. Famílias agricultoras, equipamentos e implementos agrícolas deixaram o campo e ganharam o centro da cidade. Essa é a quarta edição do desfile que tem como objetivo divulgar a 31ª edição da Festa Nacional do Colono, que este ano acontece de 25 a 28 de julho. Aproximadamente 350 pessoas participaram do desfile que foi aberto pela Banda Filarmônica. E hoje, às 6h30 da tarde, 18 comunidades rurais de Itajaí vão se reunir no Salão Principal do Parque do Agricultor de Umar Graf com o tradicional jantar de confraternização dos agricultores. O jantar tem o objetivo de reunir esses profissionais para uma homenagem pelo ar do trabalho realizado durante todo o ano. Dados da Secretaria da Agricultura indicam que atualmente Itajaí tem cerca de mil propriedades rurais. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR-470, que aconteceu esta semana em Gaspar. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, nossa equipe de reportagem registra boletim de ocorrência depois de sofrer ameaças e agressões. Sérgio Mota vem ao vivo para comentar o assunto. E tem também as imagens da exposição Jogos de Todo Mundo, que fica no Itajaí Shopping até o dia 28 de julho. É um instante só e nós já voltamos. Jogos de Todo Mundo, que fica no Itajaí Shopping até o dia 28 de julho, que fica no Itajaí Shopping até o dia 28 de julho. Marcos de Todo Mundo, que fica no Itajaí Shopping até o dia 28 de julho. Obrigado.